O que é que vocês estão fazendo aí? Nós estamos abrindo a sala de troféu do Atlético. Mas peraí, aonde está a taça do gelo? Eu tô preocupado com uma coisa, cara. Nós somos vice. Temos que colocar isso no hino do galo. Eu quero saber, quem é que estava na portaria ontem à noite? Eu não vi nada, me deram uma cachaça e eu cochilei. Agora, somente um homem poderá resgatar esta taça. Contra tudo e contra todos. Já que eu não tenho taça, eu quero essa medalha de ouro, Fred. Passa a medalha. José Wilker? É você, José Wilker? Não sou José Wilker. Eita... Ei, cuidado com essa taça. Ela é de gelo, vai derreter. Abaixa. A incrível história de uma taça roubada. E a busca incansável para recuperá-la. Socorro! Calil! Calil! Cuca! Vem aí, os caçadores da taça perdida. Eu encontrei a taça. Metade dela está aqui. Cadê o resto? Ela derreteu. Você se ferrou. E aí Ha 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 ha!